Vamos ali chapéuzinho aqui gurizada, chapéuzinho vermelho lobo mau, eu já trouxe uma vez esse aqui pro canal, então é o seguinte, eu quero ver se nós pega o bônus do lobão agora tá, do lobão, então vamos lá rapaziada, basicamente a gente tem que pegar 9 lobão ali pra forrar o mundo, ou não né, não sei também, a gente vai descobrir isso aqui agora tá rapaziada, agora, vamos ver se nós conseguimos forrar o mundo aqui, tá no do chapéuzinho doideira Vamos lá, vamos lá, tá empatado mano, temos que conseguir pegar o do lobo, quero ver qual que é o do lobo, chapéuzinho a gente já viu Eu que vim aqui também, não tem problema, queria tentar pegar o do lobo, pra ver qual que é Olha, chapéuzinho ficou nervoso Beleza, 2 lobão Ah, mas se ficasse na meiuca, opa, mais 2 lobão Calma, agora o lobão tá ganhando Faz o lobinho Beleza Beleza Precisamos de mais 7 ainda Ó, vai pagar, vai pagar o mundo Beleza Beleza Vai pagar o mundo, tô falando, vocês, vocês tem que confiar Tem que confiar Esse é chapéuzinho Não, 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 não Quero do lobo mau Pra ver como é que é Se não, eu não consigo dormir em paz Eu tenho esses problemas aí, às vezes eu quero pegar essas coisas aí pra ver como é que é Vamos ver, beleza Tô vendo que vai ser Opa, 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 opa Ó, toma, 7 pila no bolso E vamos atrás do, do lobão Não, 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 não Será que vai ser tão difícil assim de pagar? Beleza, calma Mais 5, precisamos de mais 5 Beleza, beleza Tamo quase lá Tamo quase lá O lobão tá amassando a chapéuzinha ali, só tal Um, 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 um Por favor Por favor Só um Não, não, é só um Beleza, falta um ainda, falta um Faltar um, por favor Beleza, beleza, conseguimos Agora vamos ver qual que é a fita do lobão aqui Jogo do bônus do lobo mau É Vamos ver o que vai ser Pedra, papel, tesoura Pedra É bom Ah, ok Não, 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 não Pedra de novo Toma Pega o lobão aí Ó Beleza Beleza Toma Fala do lobo Vamos ver como que é Ó Ih, lá ele Comeu o vovozinho Tem o que fazer Vou embora vovozinho Vamos ver se a gente vai forrar o mundo Vamos ver se a gente vai forrar o mundo Cara, esse aqui é muito legal, mano É bem empolgante É mais empolgante Mas é mais empolgante quanto paga também, né Toma, panelada, ó Beleza Pagou alguma coisa Beleza Beleza Pagou alguma coisa aqui já Vamos ver se Mais sete pila Beleza Eu acho que Eu acho que vai pagar o mundo Ó, mirou na cestinha Toma Ah, esperava mais Três pila Vai lobão Paga o mundo Tem que cair na chapeuzinha ali Pra ele ficar louco Dá uma panelada Na cabeça dela Beleza Agora não quer pagar mais nada Tem que pagar lá em cima, lobão É só lá que vem o bagulho Se ele só quer pagar embaixo Beleza Toma, panelada Mas tá bom Pagou alguma coisa Pelo menos, né Ó, lobão Fera Fera o bichão Pelo menos Pagou alguma coisa, né Atimamente tá tão difícil De pagar alguma coisa Pelo menos o bônus Ele pagou alguma coisa Pagando Mas enfim, gurizada Vamos ficar aqui então Com o Hood vs. Wo Conseguimos pegar os dois bônus dele E é sobre isso Tchau